Oi, tudo bem com você? Eu espero que estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CM Nascimento Aqui você encontra os achados na pesquisa de preços e atendendo a pedido que recebemos aqui no canal Hoje vamos estar juntos conferindo os preços na Magazine Luiza, tá certo? E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Cristiano Nascimento e vamos lá conferir os preços de hoje Olha, é um smartphone Samsung Galaxy M13 de 128 GB de memória Octa-Core, ele é 4 GB de memória RAM Ele estava por R$ 1.699, agora está por R$ 999 e divide até em 9 vezes de R$ 123,33 sem juros Também achei a Smart TV de 50 polegadas da marca Samsung, ele é 4K, que estava por R$ 4.999, agora está por R$ 2.469 E divide até em 10 vezes de R$ 259,90 O sofá retrato reclinável cama em box 1,50 m tecido suede, que estava por R$ 1.929,90 Agora está por apenas R$ 799,90 e divide até em 10 vezes de R$ 90,90 Aproveita e deixa nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para nós é uma honra Sejam sempre bem-vindos aqui no canal Olha, a cozinha completa compacta, que estava por R$ 929,90, agora está por R$ 579,52 na Magazine Luiza E divide até em 10 vezes de R$ 68,99 Obrigado a todos que sempre têm participado aqui no canal, deixando seu like, seu comentário É muito importante para o canal e isso nos motiva a estar em busca das melhores ofertas A Smart TV de 43 polegadas Full HD LED da marca TCL Estava por R$ 2.399, agora está por R$ 1.794,55 E divide até em 10 vezes de R$ 188,90 A fritadeira elétrica sem orway fry da marca Mundial, cidade 3,5 litros, estava por R$ 629,90 Agora está por R$ 319,00 ou em até 7 vezes de R$ 45,57 sem juros Essa outra Smart TV, ela é de 55 polegada, é da marca LG Estava por R$ 4.599, agora está por R$ 3.134,00 Divide até em 10 vezes de R$ 329,90 O guarda-roupa casal, espelho, 6 portas e 2 gavetas que estava por R$ 599,90 Agora está por R$ 434,52 ou em até 9 vezes de R$ 58,88 sem juros Pessoal, o seu like é muito importante O YouTube entende que você gostou e que vai recomendar para mais pessoas com a ajuda do seu like, tá certo? Olha o iPhone 11 da Apple, 64 GB, que estava por R$ 4.761,90 Agora está por R$ 3.114,57 ou em até 10 vezes de R$ 334,90 A TV de 32 polegadas, a marca sempre Estava por R$ 1.699, agora está por R$ 1.139 Ou em até 9 vezes de R$ 133,22 sem juros A fritadeira elétrica sem óleo e frio da marca mundial, 4 litros Que estava por R$ 699,00, agora está por R$ 369,00 Ou em até 8 de R$ 46,13 sem juros Smartphone Motorola Moto G32 de 128 GB de memória Estava por R$ 1.599, agora está por R$ 1.034,00 E divide até em 7 de R$ 164,14 E a geladeira da marca Consul Frost Free Duplex 386 litros Cor inox, estava por R$ 5.159,00 Agora está por R$ 2.599,90 Ou em até 10 de R$ 288,88 Lembrando que se o produto que você está pesquisando Você não encontrar nesse vídeo Dê uma olhada nos outros vídeos aqui Tem vídeos novos todas as semanas Eu coloco 2, 3 vídeos por semana aqui E você vai com certeza encontrar o produto Olha a Smart TV de 50 polegadas 4K LED da LG Que estava por R$ 4.199, agora está por R$ 2.849,00 Ou em até 10 de R$ 299,90 E o jogo de panelas antiaderente de alumínio Cor grafite 14 peças Que estava por R$ 499,90 Agora está por R$ 289,90 Ou em 6 vezes de R$ 48,32 sem juros Jogo de toalhas de banho atlântica delicata 4 peças Estava por R$ 69,90 Agora está por R$ 49,90 A Smart TV de 50 polegadas 4K LED da marca TCL Que estava por R$ 3.199, agora está por R$ 2.279,00 E de vida está em 10 de R$ 239,90 Aparelho de jantar, chá, 20 peças Que estava por R$ 199,90 Agora está por R$ 159,90 Ou em 3 de R$ 53,30 Também já vai deixando o seu like E compartilhando também Enquanto você terminar de assistir esse vídeo No grupo da família Com aquelas pessoas que você sabe Que gosta de estar atualizado com os preços O smartphone Samsung Galaxy S21 De 128 GB de memória Estava por R$ 5.399,00 Agora está por R$ 2.199,00 Ou em 10 de R$ 244,33 Geladeira refrigerador da marca Panasonic Frost Free Duplex 387 litros Estava por R$ 5.199,00 Agora está por R$ 2.899,00 Ou em 10 de R$ 289,90 Na oferta Black na Magazine Luiza Sofá 3 lugares Retrate reclinável Camin box 2 metros De R$ 2.79,90 Por R$ 1.173,23 Divide até em 10 vezes Sem juros Fica a parcela de R$ 133,32 TV de 32 polegadas Da marca Philco Que estava por R$ 1.499,00 Agora está por R$ 949,00 Ou em 7 de R$ 135,57 Sem juros Hack Retro Sala Com 3 nichos para TV Que estava por R$ 124,00 Agora está por R$ 93,65 Ou em 2 vezes R$ 62,44 Sem juros Sofá Retrate reclinável Camin box 1,50 Que estava por R$ 1.929,90 Agora está por apenas R$ 799,90 Uma excelente oportunidade na Magalu Que garante essa compra E faz a entrega aí Na sua casa Tá certo? Tem a opção também De comprar no site E retirar na loja Mais próxima da sua casa Divide até em 10 vezes Sem juros Fica R$ 90,90 Nesse lindo sofá O painel suspenso Para TV de até 55 polegadas Ele tem uma porta Ele estava por R$ 549,99 Agora está por R$ 395,99 Ou em 9 vezes De R$ 55,00 Sem juros Quero deixar um abraço A todos Que sempre tem participado Aqui no canal Olha o hack para TV De até 55 polegadas Uma porta e duas prateleiras Estava por R$ 272,64 Agora está por apenas R$ 185,00 Ou em 3 vezes R$ 64,91 Aproveita pessoal Não esquece de deixar No final do vídeo O seu comentário Qual produto você está pesquisando Que a gente vai te ajudar Nessa pesquisa Hack Mardesa Dubai Para TV de até 65 polegadas Com PES Que estava por R$ 569,99 Agora está por R$ 289,99 Ou em 5 de 58 Sem juros Aqui tem vídeos Das lojas Magazine Luiza As Casas Bahia Americanas Da Havan Shoptime E muitas outras Então você também pode deixar Uma sugestão De qual loja você quer ver também O conjunto de sofá De dois e três lugares Que estava por R$ 2.699,90 Agora está por R$ 1.689,00 Ou em até 10 de R$ 168,90 Sem juros Painel para TV de até 50 polegadas Estava por R$ 287,95 Agora está por R$ 239,00 Ou em 5 de R$ 57,59 Também tem esse outro painel Também tem esse outro painel para TV de até 47 polegadas Que estava por R$ 279,90 Agora está por R$ 194,90 Ou em 3 de R$ 64,97 Sem juros O smartphone Samsung Galaxy M13 de 128 GB de memória Estava por R$ 1.699,00 Olha que preço bom Abaixou e agora está por R$ 990,00 E divide até em 9 de R$ 122,22 Essa outra TV é de 55 polegadas Ela é da Philips Estava por R$ 4.549,00 Agora está por R$ 2.659,00 Ou em 10 de R$ 279,90 Na oferta Black da Magazine Luiza Fritadeira elétrica sem óleo Capacidade de 3,5 litros Estava por R$ 599,90 Agora está por R$ 322,11 Ou em 7 de R$ 46,00 E para finalizar Esse lindo painel para TV de até 48 polegadas Que estava por R$ 184,96 Agora está por apenas R$ 99,90 Beleza pessoal? Então são esses os achados de hoje Na Magazine Luiza Espero ter ajudado Se você gostou deixa o seu like Deixa também nos comentários Qual o produto que você está pesquisando E também de qual cidade você está nos assistindo Muito obrigado Fiquem todos com Deus E nos encontramos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau